Fala galera do Magic and Roll, no vídeo de hoje eu vou fazer uma mágica de mentalismo com você que está assistindo esse vídeo aí na sua casa, no seu celular, pelo computador, não importa. A gente vai começar, é um número muito simples, mas eu preciso de muita concentração da sua parte, ok? Vamos lá. Primeiramente eu preciso que você memorize uma das cartas que eu vou mostrar pra vocês. Não memoriza a da frente porque fica muito óbvio, nem a última que eu mostrar que também fica muito óbvio. Memorice uma que estiver aqui no meio das cartas, ok? Vou passando aqui e a que você quiser, você memoriza. Queria pedir pra você não falar essa carta em voz alta, pra você não piscar e nem fazer nada no momento que essa carta aparecer, ok? Só pense nela, no valor dela e no naipe dessa carta. Ok? Já tem uma carta em mente? Beleza? Não fale, mais uma vez, não fale o nome da sua carta, não aponte ela na tela, não pisque quando ela passar. A gente não vai mais precisar das cartas. Fica muito difícil de eu adivinhar qual foi a carta que você pensou. Mas com um pouco de concentração a gente vai tentar fazer essa carta que você está pensando aparecer aqui na sua tela, na tela do seu celular ou do seu computador. Eu vou precisar de muita concentração e precisar que você siga todos os passos que eu vou descrever aqui, ok? Nesse momento a tela vai ficar um pouco embaçada, algumas coisas vão ficar estranhas e eu preciso que você olhe fixamente no ponto que está no centro da tela, ok? Eu preciso que você olhe por mais ou menos 15 segundos bem fixamente no ponto que está aparecendo na sua tela. Não olhe pra nenhum outro lugar e tente não piscar. Eu vou parar de falar nesse momento e vou deixar apenas uma música e o ponto que você precisa olhar. Com o tempo você vai começar a enxergar a sua carta no meio desse ponto. Se concentre bem no meio dele e eu vou deixar ele aqui por 15 segundos até que você consiga visualizar a sua carta, ok? Vamos lá! Bom, galera, desculpa por ter dado esse susto em vocês. Espero que ninguém tenha se machucado. Na verdade eu pensei em colocar outra foto pra assustar vocês, que seria essa daqui, ó. Mas aí eu fiquei com medo de alguém sofrer algum infarto, aí ia complicar minha vida depois, né? Muito pesado. Mas se você caiu nessa, manda esse vídeo pros seus amigos e fala assim, cara, olha essa mágica que da hora e faz todo mundo cair nessa pegadinha também. Se você não é inscrito e quiser ver mais vídeos de mágica, se inscreva aqui no meu canal e assista os outros vídeos que vão aparecer aqui na tela. Deixa seu like pra fortalecer se você gostou e se você caiu nessa pegadinha, ok? Comenta aí qual foi a sua reação depois de assistir esse vídeo. E se você não caiu, me avisa aí que na próxima vez eu boto a foto do Serra pra ficar um pouco mais fácil das pessoas assustarem. Muito obrigado mais uma vez, desculpa por essa pegadinha. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!